E aí a gente voltou pra São Paulo e, assim, a gente voltou a sua avó, Antonieta, né? Minha mãe teve um AVC e ela ficou um ano nesse estado semi-vegetativo. Foi piorando, ela tinha um problema no coração. A sua avó, Márcia, também tinha um problema no coração. Pois é, né? As duas. Fiz uns exames ali e eu tenho uns negócios no coração também, eu olhei. É, então é bom cuidar. É. Parar de usar tanta droga, né? É, e assim, engraçado que o uso de droga não é algo que a sua família tanto de mãe, de pai... Tinha problemas. Tenha. Mas você sabe o que eu acho, Bruno? Eu acho que esse esse uso... Você começou a usar droga depois que você saiu de casa. Sim. Né? Por conta de companhias e eu acho que às vezes a gente vai procurar nas drogas alguma coisa que a gente não... Algo que a gente não tá encontrando dentro da gente. É como se fosse um vazio que a gente tenta preencher, mas esse vazio só pode ser preenchido pela gente, né? Num caminho de volta pra essa casa interna. Uhum. Pelo menos é o que eu, como psicóloga, ensino pros meus clientes, né? Eu sei que se a gente não é psicóloga do filho, nunca vai ser. É. Não dá certo. É difícil, né? as emoções do... da parada racional de ser um psicólogo, né? Tanto que o psicólogo não pode tratar parente e tal, né? Tipo, tem essa regra aí no... É. Eticamente, não. Sim. Porque justamente, se você não sabe separar, né? Você precisa ter um... Você não pode se apegar ao seu paciente, porque talvez você não dê as melhores dicas pra ele, porque você tá com um viés emocional por ser parente, né? Mas você sabe o que eu penso? Que você sempre vai ter um viés. Essa existe lá na psicanálise uma ideia de neutralidade, né? Você tem que ser neutra, como se fosse uma prancha em branco pra que o seu cliente projete em você aquilo que ele quiser, né? Ou que ele necessitar projetar. Mas nenhum ser humano realmente é uma prancha em branco. É. Não é, né? Não é o que a gente é. A gente é bem complexo e a gente tem várias... Várias pinturas, várias cores dentro do nosso jeito de ser, né? Mas buscar essa neutralidade é... A gente chama isso de presença terapêutica. Às vezes, muito mais importante do que aquilo que você fala pro paciente de uma intervenção, de uma interpretação, o que importa pra cura é uma presença, é você estar lá totalmente presente. E nesse sentido, sim, existe uma neutralidade. Mas você é a sua ferramenta de trabalho, as suas experiências, o seu conhecimento. Então, qualquer coisa que eu fale pra você vai passar por tudo isso, por quem eu sou, pelas histórias pelas quais eu passei, por aquilo que eu estudei, pelo aquilo que eu vivi. Sim. Mas a gente busca, através do aterramento, uma neutralidade, estar presente pro outro. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.